O exército sírio anunciou ter recuperado o controlo da totalidade do vale de Wadi Barada, perto de Damasco, depois de um mês de intensos combates contra os rebeldes para reconquistar uma das principais fontes de abastecimento de água da capital. As forças do regime tentavam capturar, desde 20 de dezembro, a estação de bombeamento de água de Ain Al-Fijjah, acusando os rebeldes de cortar o abastecimento de água potável a Damasco. Alá Ibrahim, governador dos subúrbios da capital síria, afirma que os trabalhadores vão acampar aqui, noite e dia, até que a água volta a correr como antes. A rebelião, que controlava grande parte do vale de Wadi Barada desde 2012, afirma que foram os bombardeamentos do regime que destruíram as infraestruturas de Ain Al-Fijjah. A região, 15 quilómetros a noroeste de Damasco, tinha sido excluída pelo presidente Bashar al-Assad da trégua que entrou em vigor a 30 de dezembro.